Matando antes de bandidos, tiras e tiros, tirando vidas, bactérias e vírus Tem registro no Egito antigo, 10 da época de Trismegisto Pois no tempo de Hermes, já tinha tempo de Erfes Arpas de Lucifer, já tinham Gems Tudo viraliza bem antes dos apps Não é que fez a arca e quem trouxe os Femmes? Quem arca agora? Sem que nós estamos na mesma barca Agora só se for Titanic? Rico tem bote, pobre que boy e nego afoga Eu sou que toca violina? E o pobre se ferra Venha falar se aqui a doença deixou a situação igualitária Em áreas como o adulto e o Bill de quem viu o Tilt Tipo o Kill Bill morrer na Candelária Põe a culpa na Ásia, o patrão condomínio tem higiene precária A multidão no ônibus desassistidos pela vigilância sanitária Persuadidos pela ganância monetária Você perde pra sair, sua avó com dó libera Ela cede com isso aí, o convite só lidera Se o convite é pra sair, amigo, só se nega Se ele é mesmo seu amigo, ele nem vocifera Se tem filho pensa nisso, pois a prole pega Sem sintomas me espalha, tipo pode serra Sem um bom sistema imune, sua avó hiberna Num sistema de saúde, sua avó é interna Yeah, escute sua voz interna Só sai pra ajudar, o centro só espera Mamãe já foi pra luta, vovô já foi pra guerra E vive o caralho, e se não fode merda? Música Música